Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Criar BIM. O canal Criar BIM, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar aqui os nossos conhecimentos, as nossas dificuldades, as nossas expertise, e aí juntos caminhar nesse processo de conhecimento. Hoje, no programa BIM e seus usos, nós vamos fazer uma apresentação que é BIM e suas aplicações nas instalações. Quem está falando aqui é Carla Macedo, e eu vou colocar para vocês aqui os cases que eu tenho o costume de apresentar em alguns usos das minhas expertise de serviços. Eu sou engenheiro eletricista e civil, meu nome é Carla Macedo, e agora a gente vai fazer algumas apresentações de alguns usos meus. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pergunta é, o que é BIM? Por que BIM? E aí a gente pergunta e para para pensar, por que trabalhar com BIM? Eu falo que trabalhar com BIM, a gente costuma colocar em umas lupas e a gente avaliar essa questão aqui, de enxergar as coisas profundamente. E quando a gente fala isso, a gente para para nos perguntar, né, e a gente fica pensando aí nessa organização, qual é a nossa motivação? E por que a gente está trabalhando com BIM? Tudo na vida a gente parte de uma nova motivação. E aí essa motivação, ela muda um pouco o caminho que a gente está seguindo. Então é importante a gente entender a motivação. Então para a gente entender a motivação, eu gosto muito de apresentar esse gráfico aqui, que nós vamos falar a seguir, que diz as seguintes considerações. Por que BIM? Porque BIM é um processo de evolução. Então quando a gente fala que é um processo de evolução, a gente lá atrás começou a trabalhar na plancheta, depois a gente passou para os CADs, depois a gente passou para os CADs 3Ds, e consequentemente a gente passou para o BIM. E BIM é uma infinita soluções, né, não para de crescer os usos do BIM. Cada hora que a gente começa a aprender mais uma ferramenta, a gente descobre que tem outras. Então é a construção, a evolução natural do processo. Aí a gente tem que parar nesse momento, gente, e perguntar, né, eu comecei, no meu caso, que já sou pessoa já há mais tempo formada, eu comecei a trabalhar na plancheta. E quando a gente mudou da plancheta para o CAD, é como se a gente realmente, antes agachado, andando agachado, a gente passa a subir, evoluir, e aí a gente tem uma facilidade de retrabalhos, né, pelo menos antes, quando a gente trabalhava na plancheta, todo o retrabalho tinha que ser raspado, apagado, e começado de novo no próprio desenho. A gente não tinha condições de trocar as impressões e esses desenhos. Quando a gente passou para o CAD, isso facilitou bastante. Por quê? Porque CAD é feito no computador, né? Então, na realidade, é desenho auxiliado para o computador. E aí a gente poderia apenas dar um DEL e refazer esse desenho, e depois mandar para as copiadoras, impressoras, e assim a gente teria essas revisões com menor impacto e com menor sujeira das plantas. Depois a gente começou a trabalhar com CAD 3D, onde a gente já conseguia ver visualmente, né, as imagens em 3D. Mas quando a gente vem para o BIM, que a gente coloca informações nesse 3D, aí realmente é infinito aos nossos usos. Então, é muito importante a gente ter essa situação analisada. Então, por isso que a gente olha que, nesse momento, essa é a nossa motivação. Qual que é a nossa motivação? É a gente ter ferramentas, metodologias, que possam nos levar a situações infinitas e usos diversos. Bem, nesse momento eu vou apresentar para vocês alguns cases dos meus usos, do que eu faço, com o que eu faço com o BIM, em cada uma das atividades. Voltando um pouco para trás, eu vou dizer para vocês o seguinte. Como engenheira, eu trabalho em várias expertise diferentes de processos. Então, eu trabalho em projetos, eu trabalho com compatibilização, eu trabalho com orçamento, eu trabalho com laudos. Então, nesse momento, a gente está querendo apresentar aqui alguns cases de diversos usos que eu estou fazendo. Esse primeiro case que a gente vai apresentar, esse case é uma casa lá de São Francisco do Sul. Esse projeto não foram os meus, era projeto de terceiros. Coincidentemente, até é a casa do meu irmão. É uma casa cheia de sinões, porque é uma casa toda sustentável, com várias questões de implicações ao mesmo tempo. Quando ele me mostrou os projetos dele, por curiosidade, e eu achei algumas divergências no projeto dele que estava em AutoCAD, algumas oposições de espaço, algumas questões nesse sentido, então eu sugeria a ele que, como a minha equipe estava em treinamento, eu sugeria a ele que ele fornecesse os projetos, e a gente ia, nesse treinamento, fazer todas essas modelagens para ele enxergar de forma clara a ocupação de espaços. Então, pensa bem, nesse caso, especificamente, o trabalho era compatibilização de espaços. Então, o que a gente fez? A gente pegou os projetos dele, modelou os projetos dele, o software que a gente usou, nesse caso, especificamente, foi o DDS-CAD, que é um software de instalações, que trabalha com BIM, e a gente aqui fez uma compatibilização das caixas d'água, do pequeno espaço que ele tinha, para ele verificar como é que ia trabalhar, então a gente fez uma modelagem bem simplória da arquitetura, porque o objetivo nosso não era ver a arquitetura totalmente detalhada, e sim apenas a volumetria. Então, a gente fez a modelagem básica da arquitetura, e lançamos aqui os volumes de caixa d'água, as tubulações, e ver toda essa situação de esgoto. Então, foi esse o uso desse fim, quer dizer, a gente pode usar o BIM apenas para fazer compatibilização. O outro case que a gente tem foi o case de uma antiga presa minha, que era a JVP Projetos. Também a gente estava em treinamento com as ferramentas, eu estava com uma nova equipe, precisando fazer treinamento com elas, então, a minha instalação lá na JVP, que é uma casa aqui em Belo Horizonte, era um andar, na realidade, todas as instalações elétricas de telecom, elas eram parênteses. Então, esse case serviu de duas maneiras, serviu para que, ao mesmo tempo, a minha equipe treinasse a ferramenta, como também entendesse como que era um as-built. O que nós fizemos aqui foi, na realidade, um as-built. Então, a gente usou o ArchiCAD, que era um programa apenas de arquitetura, usei ele como arquitetura, sem usar as instalações de map dele, para a gente modelar de forma bem simples a arquitetura, bem de volumetria, e aí a gente tem essa condição seguinte, a gente modelou aqui esse andar, que são as salas, as repartições, obviamente preocupado com os espaços, então, os vãos, portas e janelas, para que a gente tivesse essa condição. E depois a minha equipe começou aqui a acompanhar, levantava da sala, ia em cada ambiente, levantava para ver como que estavam as instalações, quais eram os quadros. Então, a gente ia desenhando e modelando exatamente como estavam as instalações. Nesse caso aqui, um exemplo só da instalação de luminária, e algumas coisas de tomada, não está aqui a parte de telecom. Então, vocês observam que o detalhe que a gente tem na apresentação, ele é muito claro, é muito fácil de enxergar. Aqui, olha, você tem a infraestrutura de eletroduto, que nesse caso era eletroduto, não era perfilado, a gente tinha conduletes, fixado no eletroduto, tinha as luminárias, e aí a gente tinha aqui, nesses conduletes, saía as tomadas, que alimentava essas luminárias, e a gente tinha aqui as descidas dos eletrodutos, que atendiam interrompetores, e também a rede de tomadas, que eram feitas pela essa própria rede. Então, pensa bem, essa motivação aqui foi outro case. Qual que foi esse case? Esse case era a gente fazer um as-built, ou seja, um cadastro das instalações elétricas. Obviamente que nesse momento aqui, eu não estou mostrando fiação nem nada, porque o objetivo era a gente fazer um as-built apenas da infraestrutura e dos elementos físicos, senão eu estava preocupado com o tipo de cabo que passava dentro da instalação. Então, a gente usou esse case como treinamento da equipe, e ao mesmo tempo entendimento o que é fazer um cadastro de instalação elétrica. Nós usamos dois softwares, o ArchiCAD para fazer modelagem da arquitetura, e o DDSCAD para fazer as modelagens das instalações. Bem, vamos passar para outro case. Esse case aqui já foi um projeto interno no escritório, então, era um projeto da Academia das Cidades, a prefeitura de Belo Horizonte, ela tinha alguns projetos padrões, então, esse era um projeto da Academia da Cidade que a gente chamava de Tipologia 2. Aí, a gente também usou o ArchiCAD para fazer uma modelagem básica da arquitetura, você pode ver que ela não está muito detalhada, porque o objetivo era só a gente ver a volumetria, até porque os nossos trabalhos nesse momento, apesar da arquitetura fazer parte dos nossos serviços, com a equipe de arquitetura, nesses casos aqui, a gente está falando somente de instalações. Então, a motivação era fazer o lançamento das instalações hidráulicas sanitárias, desse serviço, o conceito desse projeto era, eu tinha um salão aberto, a cobertura não tinha laje no salão, não tinha laje nesses outros ambientes, era só forro, e eu só tinha laje em cima das áreas sanitárias, onde eu tinha aqui uma caixa d'água, e do lado de cá, outra caixa d'água. E aí, a gente lançou toda a estrutura hidrossanitária, as caixas d'água, as descidas, as caixas externas de implantação, que recebia a parte de esgoto, e aí, a intenção era trabalhar com essas compatibilizações. Esse case, especificamente, era um projeto, era um projeto de uma tipologia, que poderiam ser aplicadas em várias implantações. Então, a gente deixava sempre esse padrão, já pensado como estariam as caixas, obviamente que, quando se trata de projeto, e se a gente pegasse essa tipologia, essa tipologia é como se a gente tivesse uma caixinha preta, e dentro dessa caixinha preta, eu ia colocar em diversos empreendimentos. Às vezes, eles entram em empreendimentos que já existem em outras construções, e eles entram com uma construção paralela e complementar, ou eles entram como num único terreno, só para tratar com a tipologia. Aí, você pega essa caixinha, que é um projeto específico, coloca na implantação, e, normalmente, existe um ponto de interferência nessas conexões. Eu não me lembro mais, nesse projeto, qual que era a caixinha de passagem, mas, normalmente, essas caixinhas estavam interligadas aos sistemas, e existia um ponto de conexão para jogar na implantação e fazer os projetos de implantação. Mas nós não vamos entrar em detalhe aqui, porque o objetivo, nesse caso, não é apresentar como fazer o projeto, e sim o case. Bem, vamos passar para o outro case. Isso aqui também foi uma obra da prefeitura, a gente tinha muitos contratos públicos, então, a gente tinha muito contato com a prefeitura. Isso aqui é o RS Padre Eustáquio. E esse projeto aqui, o objetivo dele era fazer um projeto do retrofício das instalações elétricas. Então, o que a gente fez? Também com a intenção de já implantar em BIM, só lembrando, gente, que muitos desses cases nossos eram projetos realizados em Cádio, os contratos não trabalhavam com BIM ainda. Mas o escritório tomou a decisão de modelar alguns desses empreendimentos que a gente fez, para mostrar para a prefeitura o uso, como é que era feito, quais as vantagens, o que trazia em cada situação isso. Então, também, nesse caso, também em fase de treinamento, a gente fez com que a equipe modelasse de forma simples a arquitetura, mais uma vez falando, quando a gente fala de forma simples, é que o objetivo nosso não é ver detalhe arquitetônico, o objetivo nosso é ver volumetria. dentro da volumetria, a gente modelou toda a arquitetura, o que a gente fez aqui? Nesse caso, a gente pegou as plantas que a gente tinha do projeto em DWG e a gente fez uma volumetria em cima da planta em DWG, onde tinha paredes, onde tinha portas, e o objetivo nosso não era detalhar que tipo de porta, ou que tipo de janela, e simplesmente o vão, porque quando a gente está falando de instalações, a gente não pode passar a instalação no meio dos montes. Então, a gente tem que identificar claramente que aquilo ali não poderia estar passando uma tubulação. E depois que a gente fez toda a modelagem dessa arquitetura, dessa volumetria, isso aqui é um dos pavimentos, o exemplo aqui é um dos pavimentos do prédio, o prédio tem vários pavimentos, a gente pegou o projeto elétrico que já tinha sido feito, no nosso caso, a gente estava fazendo um retrofit, então já existia um projeto elétrico em DWG, e a gente lançou, nesse caso aqui, a planta está mostrando só a luminária, a gente lançou todas as luminárias que estavam no forro, e depois lançamos a infra, que não está aqui nesse slide, mas mostramos a infraestrutura, onde a gente viu vários problemas do projeto que estavam anteriormente encaminhados para a gente. Tinha eletroduto descendo em cima de porta, passando dentro de viga, de pilar, então foi fácil mostrar para o nosso supervisor, e naquela ocasião era a prefeitura, quais as dificuldades e problemas que a gente teria com o retrofit, e qual a diretriz para essa situação. Bem, então vamos lá. Esse é outro case, e aí, engraçado, né gente, como a gente está falando de usos, quando eu falo em uso, a gente está falando da motivação do projeto. Na motivação do projeto, é importante a gente entender que, quando eu falo de uso, é assim, o que que levou a gente a fazer esse projeto e por que que a gente decidiu fazer bem. Então, esse case aqui foi muito engraçado, porque esse case é de um edifício Porto Alegre, aqui em Belo Horizonte, e a gente foi contratado para resolver os problemas de elétrica, atendendo a um projeto de SPCIP, bem, para quem não conhece, SPCIP, a gente chama isso de projeto de incêndio, mas é sistema de proteção e combate a incêndio e pânico. Então, quando a gente faz um projeto de incêndio, ele tem essa sigla. Esse projeto de incêndio não era da minha equipe, era de um outro colega que indicou a gente para fazer o problema, porque quando ele foi lá fazer a implementação do sistema de incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiro, ele teve uma série de dificuldades quando estava tratando de elementos que precisavam das energias elétricas. Quais são? As iluminações de emergência, estava tendo um problema no quadro de comando de incêndio, então ele precisava mexer no quadro de comando de incêndio, a energia que estava chegando lá não estava adequada, e aí nós fomos contratados para fazer uma análise dos problemas de elétrica que estavam acontecendo lá, e como que a gente ia fazer o retrofit do projeto elétrico e divisão de espaço. Isso é um edifício residencial, tem vários andares, então eu tinha que levar a iluminação de emergência em todos os pavimentos. Outra questão nessa situação aqui que eu não estou alertando, é que também a gente teve que atender não só o problema, como a gente está falando de problemas elétricos, a gente tinha problemas elétricos com o sistema de segurança do prédio, porque eles contrataram lá uma empresa para fazer instalação de câmeras, e eles fizeram a instalação de câmeras e foram puxando a energia de onde que eles achavam o suficiente e foram puxando. Todas as câmeras dele, que ainda não eram todas VIP, que também é uma tecnologia que a gente não vai entrar nesse momento agora, precisava levar, algumas delas, precisava levar tomada elétrica. algumas já estavam mais dentro da tecnologia atual, então, pelo próprio cabo de alimentação deles, de várias vias, que a gente usava cabo de rede, a gente levava a alimentação e não precisava de tomada. Mas, muitas das câmeras que ainda estavam no processo antigo, eram analógicas, a gente precisava levar também uma tomadinha de elétrica. Então, precisava fazer um quadro específico para atender esse processo, porque estava tendo muita interferência. Quais eram interferências que estavam tendo, só para vocês entenderem? Quando o cara abria o portão da garagem, esse portão da garagem interferia na rede do sistema de segurança. Então, o sistema picava, falhava, às vezes até caía. E o problema é porque estava tendo uma sobrecarga nas instalações elétricas. Eu estou contando isso com detalhes para vocês, vocês falam assim, gente, mas por que eu estou usando o BIM para poder tratar de elétrica? Então, a gente tem que ter muito clareza que o objetivo dessa apresentação de hoje é mostrar para vocês que no ramo da engenharia, se a gente tiver deslumbre das tecnologias, a gente pode usá-las para facilitar o nosso trabalho. E aí, esse case que eu trouxe aqui, vou detalhar só alguns pedaços dele para você ver, não é todo, a gente tinha vários problemas, então a gente tinha que refazer o quadro de elétrica que atendia o condomínio e a gente não tinha espaço porque é uma edificação antiga, com muitos anos de uso, os quadros do condomínio eram pequenos e não cabiam todas as redes. E aí, a gente tinha que fazer um quadro novo num novo lugar porque também não podia ser lá, simplesmente substituir o quadro atual pelo seguinte motivo, porque o prédio tinha que continuar funcionando, então a gente tinha que construir um novo quadro e depois migrar de um quadro para o outro e vir desabilitando os circuitos anteriores, desabilitando os circuitos novos até depois terminar essa migração. E aí, por que eu estou mostrando esse case para vocês? Esse case, a gente usou a metodologia BIM pelo seguinte motivo, nesse caso, eu trabalhei com software de RAPT que a gente também estava começando o início de treinamento do software de RAPT para conhecer os usos do RAPT. O meu escritório não usava RAPT, nesse caso, a gente estava experimentando a ferramenta, então a gente usou nesse caso. O que a gente fez também? A gente pegou um projeto que eles tinham de arquitetura básica, a gente modelou o projeto que eles tinham e não eram nem da WG, era em PDF, a gente modelou, pegou, escaneou, puxou os arquivos deles que estavam em PDF, fizemos uma modelagem e depois a gente foi no local e validou alguns espaços, que é o que a gente precisava, a gente não validou o prédio inteiro, a gente validou a ocupação do prédio pelo Google, fomos lá no Google, pintamos as distâncias, as alturas, para ver se aquela modelagem que a gente estava fazendo estava mais ou menos correta em termos de volume, até porque o projeto que a gente tinha era um projeto legal e a gente não sabia se a construção estava exatamente feita com a base no projeto, todo mundo sabe que na engenharia é um problema, as pessoas entregam um projeto, as pessoas constroem, não fazem um as-built, bem, gente, todo mundo sabe o que é as-built, então, a gente usa a expressão as-built, que é um documento que é dito conforme construído, as-built é aquele documento que depois que você faz a obra, você valida o desenho, e aí o desenho fica exatamente conforme construído e é um desenho confiável, isso é todo sonho de consumo de qualquer engenheiro, mas na prática isso raramente existe, infelizmente, as construtoras não têm o hábito de entregar um documento as-built, então, todas as vezes que a gente pega um projeto, normalmente, ele não é exatamente o que está construído, às vezes ele parece, mas às vezes ele não é, no caso de arquitetura, às vezes as medidas não são exatas, então, não são exatamente confiáveis quando a gente vai tomar uma decisão técnica, a gente tem que ter essa precisão. No caso de instalações, nem se fala, você pega o projeto existente de instalações, na hora que você vai na obra, nada está no lugar que ele diz, muito menos a rede de dutos passando no lugar que ele diz, por isso, é importantíssimo todo mundo da cadeia da construção entender a necessidade de documentos válidos, ou seja, de documentos as-built. Todos os desenhos depois que a obra está construída têm que ser validados, senão não tem sentido guardar. Servem como referência, mas não são documentos precisos. Mas, voltando aqui o que interessa de novo, no case, o que a gente fez? A gente precisava decidir espaços e como fazer para levar essa rede. O quadro do condomínio ficava lá na garagem, lá no segundo subsolo, e a gente precisava subir com a energia saindo do QDC, que é o quadro distribuidor de circuitos que estava na garagem, que eu vou mostrar aqui nos slides para frente, eu vou mostrar aqui rapidamente, depois eu volto lá no quadro. Aí, vamos lá. O que a gente fazia? Eu precisava sair desse quadro que estava lá na garagem e subir para todos os pavimentos para alimentar as iluminações de emergência e como a gente estava resolvendo não só o problema do SPCI, a gente estava também resolvendo o problema de segurança, eu tinha que levar tomadas para atender as redes de câmaras como eu expliquei. Então, o que a gente fez? Esse prédio, não sei se vocês lembram, era muito comum em prédios antigos a gente fazer algo que eu não entendo por que isso era feito dessa forma, porque para mim é um absurdo. Por que eu falo que é um absurdo? A gente tinha um buraco e nesse buraco a gente tinha uns alçapões abertos onde as pessoas faziam lançamento de lixo. Para mim, isso é a coisa mais louca do mundo, porque você chegava lá no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, se não me engano, esse prédio tinha 17 andares, se não me engano, agora eu não me lembro. E aí você pensa bem, você vem lá no 15º andar, abre uma janelinha, pega o seu saco de lixo e joga. Na hora que você joga, ele despenca nesse vão. Óbvio que na hora que esse lixo cair lá embaixo, o que vai acontecer? Assim, vai rasgar o saco, o saco vai estar todo despencado, então em vez de você estar com o lixo guardado lá no seu pavimento, você tem lá embaixo uma área cheia de lixo rasgado. E que aí, obrigatoriamente, faz com que as pessoas e servidores do prédio que trabalham com o recolhimento do lixo tivesse que ressacar muitas vezes, gente, porque é óbvio, essa situação hoje é proibida, não existe mais essa situação, você não vê isso, você vê isso em prédio novo. Mas, apesar da gente ter aberto um parênteses nessa discussão do que deve ou não, eu já morei em vários prédios que tinham esses alçapões de lançamento de lixo, eu acho isso absurdo, mas de qualquer forma tinha, mas para nós isso foi maravilhoso. Por quê? Porque essa área aqui, essa área toda, aqui em todos os pavimentos, que é esse vão, era o vão onde a gente tinha o lançamento de lixo. As aberturas do lançamento de lixo ficavam aqui atrás, na escada, ou aqui na lateral. E aí, a gente inutilizou esses acessos que, na realidade, já estavam inutilizados pela equipe de segurança, segurança, e aí o que a gente fez? A gente encontrou esses vazios aqui e vimos que esse vazio vinha lá do subsolo, exatamente onde a gente ia colocar o novo quadro do condomínio. E que se a gente subisse, eu vou mostrar detalhado para vocês aqui, eu vou passar, depois eu volto no desenho. Aqui, a gente abriu o acesso, vendo aqui, a gente modelou isso exatamente para a gente enxergar isso. Isso aqui é o hidrante que estava aqui na lâmina anterior, está vendo aqui? No corredor, a gente está vendo aqui os hidrantes. Vindo aqui, eu estou vendo por dentro aqui o hidrante, então aqui era o hall, o hall está aqui. Eu estou vendo por dentro desse shaft, então eu tinha esse shaft que era mais ou menos de 90 por 90, se não me engano, essas medidas, e eu tinha que criar, subir, eu tinha como subir essa rede toda lá de baixo, que a gente vai mostrar, eu acho que nessa lâmina aqui tem, ela vinha dessa sala aqui, está vendo? Essa sala vinha dessa sala e a gente, eu vou voltar lá na apresentação anterior, ela vinha dessa sala e vinha subindo, mas o que que acontece? Para atender uma série de regras, inclusive as NRs, né, do Ministério do Trabalho, isso aqui é uma, passou a ser uma sala técnica, e se passou uma sala técnica, a gente precisava detalhar todas as instalações, e mais, teria que ter acesso, então a gente tinha que pôr uma escada para que as pessoas pudessem subir, e mais, aí eu vou mostrar na apresentação, na slide anterior, que nessa apresentação, a gente detalhou que as redes diferenciadas, né, mais uma vez aí, atendendo normas, só para adiantar isso, a observação, quando a gente está falando em rede de iluminação de emergência, ela tem que estar na rede separada da elétrica, eu não posso ter uma elétrica comum, o circuito de iluminação de emergência, ele está separado, e normalmente ela está em eletroduto separado também, e o eletroduto pintado de vermelho, como todas as redes de incêndio, então a gente fez o seguinte, em cada andar, a gente põe uma caixa de passagem, aí aqui eu já estou puxando, eu tinha que atender também, olha só gente, a gente está fazendo um vão, a gente tem que pôr luminária no vão, porque a pessoa vai entrar lá, tem que estar aceso, aí a gente vinha com a rede de elétrica comum, na rede de elétrica comum, eu alimentava tomada para atender uma luminária assim, uma luminária plug and play, e a gente também distribuía aqui para ele acessar aqui dentro o corredor e alimentar as tomadas dos CFTVs que estavam no corredor, nessa rede paralela eu tinha duas redes aqui, eu tinha já preparada, eu tinha uma rede para iluminação de emergência e para a bomba que estava lá em cima na casa de máquinas, então a gente aproveitou essa rede para ele subir a bomba de incêndio, e já deixei preparada uma rede de telecom, porque essas câmaras tinham que receber o sinal de dados deles, então era uma rede de caveamento estruturado, a gente levava aqui, no caso do telecom não era responsabilidade nossa, a gente só estava fazendo a infraestrutura preparada para eles, deixando sondado, e aí eles iam vir ou com cabo UTP, ou com cabo coaxial, dependendo do tipo da lâmpada das câmaras dele, para alimentar e lembrando que não pode se passar tudo no mesmo duto, então por isso é que tinha que compatibilizar. Bem, voltando aqui de novo, então aqui, as ocupações do espaço, aqui eu tinha um espaço, essa situação se repetia a cada pavimento, porque eu tinha que derivar em cada pavimento e teria que ter acesso por isso que tinha escata. Bem, voltando um pouco aqui na slide anterior, o que a gente fazia? Quando a gente tem uma galeria técnica, a gente tem que ter acesso à galeria técnica. Aí, para criar acesso à galeria técnica, o que a gente fez? A gente criou aqui alguns acessos, alguns assapões, que eu coloquei como veneziana, porque além de ser acesso, ele também daria ventilação nesse caixote aí fechado, que era um lugar insalubre, então precisava de uma certa ventilação. E aí a gente abriu alguns acessos, alguns assapões, atendendo dois quesitos importantes. Um pouco da ventilação, que a gente precisava no ambiente, e o outro, atendendo as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque quando você tem um vão assim, você tem uma distância máxima que você pode percorrer dentro desse vão. Então, quando a gente fez esse trabalho, a distância, atendendo as normativas, a gente falava em torno de sete, oito metros, pelo tamanho do vão que a gente tinha. E aí, o acesso, tinha que ter acesso de forma que a pessoa que estivesse trabalhando, o profissional que estivesse trabalhando, não percorresse mais do que sete, oito metros. Então, se a gente, se o prédio tinha aí quinze andares, um exemplo que eu não me lembro os números exatos, cada andado em média de três metros, só para essa conta ficar fácil, mais ali embaixo a garagem, mais as salas técnicas, as áreas técnicas em cima, a gente tinha falado que a gente tinha aí mais ou menos uns sessenta metros de altura. Nesses mais ou menos sessenta metros de altura, se a gente dividisse os alçapões de tal forma que a distância entre os alçapões não passasse de quatorze metros, por exemplo, por que quatorze? Porque se eu entrasse de um salpão, eu subiria sete, se eu entrasse no outro, eu desceria sete. Então, atenderia a distância de movimento máximo que eu poderia ter. Eu estou falando os números mais ou menos porque eu não tenho essas precisões agora mais, mas na época da execução desse serviço foi seguido rigorosamente essas regras. Isso, nós estamos falando de BIM, mas nós estamos falando de engenharia, então a gente tem que ser muito claro nas informações de engenharia, atendimento de todas as normas específicas. Essa especificamente, eu estou falando de norma de ministério de trabalho, que é atendimento do usuário que vai lá fazer manutenção. E aí, a gente usou, vou acabar de fazer explicações aqui, depois eu vou falar para vocês que a gente usou essas imagens para fazer uma reunião de condomínio e apresentar para o condomínio essa situação. Olha como que era simples, né, na engenharia condominal, porque isso aqui também serve como engenharia condominal, que a gente vai falar um pouco depois. O que que acontece? Você explicar isso tudo para um condônimo que não entende nada de engenharia é muito difícil. E o que que o BIM traz? O BIM traz aquilo, eu gosto muito de dizer, que uma imagem vale mais do que mil palavras. E o BIM traz para a gente essa facilidade. Então, olha só, você chega para o morador, para o usuário, e fala para ele assim, olha, a situação de vocês era essa aqui, eu tenho aqui, modelei o prédio, procuramos, achamos esse shaft, com esse shaft, de uma maneira simples, a gente tem acesso a todos os andares, então não preciso sair fazendo grandes obras no prédio, apenas modelar aqui dentro. Obviamente, eu tenho que atender umas regras trabalhistas, então eu tenho que criar um sapão, então a gente tem que criar um acesso, obviamente tinha que fazer um acesso fugindo do guarda-corpo aqui, do corrimão, ele não abre, tem muita gente que põe o corrimão e esquece que tem aberturas, então a gente teria que atender, está um pouco acima da exigência do corrimão, que é também do corpo de bombeiro, mas foi tomado todas essas cuidadas. Então, só para vocês entenderem os detalhamentos que a gente usou o BIM para isso, o objetivo do BIM foi com quatro lâminas a gente fez a apresentação do que precisava e foi muito simples porque foi uma surpresa porque a reunião de condomínios, os condomínios, assim, nossa, está muito claro o que era e o que eu preciso fazer, agora quanto custa? Então, a gente pegou também a lista de material baseado nessas modelagens para apresentar para eles o que, qual era a previsão de investimento de material. Bem, aí, isso aqui é aquele detalhe que eu já mostrei para vocês, a gente tinha aqui, então, o detalhamento, está aqui aquele alçapão e ele não aparece em todos os andares, está vendo? Ele só aparece em alguns andares, se não me engano, a gente colocou quatro ou cinco alçapões porque tinha o acesso dessa galeria por baixo e tinha o acesso dessa galeria ali em cima na Casa de Marques que eu não trouxe aqui as imagens, que não era o objetivo. E aí, a gente detalhou todas essas áreas e aqui a gente está lá embaixo, no subsolo, onde isso aqui era um depósito que fica exatamente de baixo aqui do vão da escada. Aqui na frente, aqui na frente da imagem, a gente tinha esse início desse sapão, dessa área, dessa galeria que ficava, acabava aqui do teto do subsolo. Então, aqui no teto do subsolo era onde caía, quando a gente brinca muito com lançamento de lixo, jogava o lixo lá em cima, caía aqui embaixo e ficava uma bagunça do lixo. Mas isso realmente é proibido, ninguém usa mais. Mas voltando aqui na elétrica, a gente precisava validar a ocupação do novo QGBT e que não era pequeno, porque o QGBT atendendo as normas atuais, ele tinha que ter DR, DPS, chave geral, barramentos e desistido de autofase, terra separado. Então, o volume do quadro é muito maior do que o quadro anterior, que era um quadrinho pequenininho com cinco disjuntores, que é uma caixinha de 30 por 30 se fosse desse tamanho e que ficava aqui atrás, isso aqui é uma parede, esse quadro do condomínio e ficava aqui nessa parede. Então, o que a gente fez? A gente viu que esse espaço era possível, a gente modelou aqui o novo quadro, desrespeitando um pouco as normas de acessibilidade de quadro, que teria que estar a 1,60m, mas quando a gente está fazendo de retrofit, a gente tem algumas tenuantes no atendimento às normas, porque são questões de espaço, obra nova, gente, não pode não, obra nova, você tem que entender as normas a rigor, mas aqui era um retrofit, então a gente não tinha muita escolha, então a gente tem que fazer umas explicações. A gente colocou esse quadro aqui nessa parede, aqui era a porta, a porta de acesso a esse depósito, a gente pôs o quadro aqui logo atrás do quadro que está aqui, o quadro antigo ficava aqui, só que ele era embutido na parede, então a gente mostrou ele aqui para vocês enxergarem. Eu tinha que interligar esse quadro novo com a rede da CEMIG, que vinha aqui, o medidor do condomínio estava aqui atrás, nesse corredorzinho, mas aqui atrás, então era uma tubulação maior, saía do medidor, alimentava o quadro. Depois que esse quadro foi construído, eu tinha que interligar com esses, todos esses eletrodutos nessa caixinha de passagem aqui, que seria, que ia virar uma caixinha de passagem, que era o QDC atual. Então, a gente interligou esse novo quadro com o QDC existente, para que a gente pudesse migrar na rede, usando ele como passagem, de forma que a gente não precisasse fazer muita intervenção de quebrar mesmo, fazer novas redes. bem, para vocês entenderem, então, a gente fez aqui a interligação coexistente, aqui a gente também fez uma interligação coexistente com uma rede que tinha de câmaras já instaladas, né, para atender, e aqui a gente fez nova três redes que ela contornava aqui o depósito, né, essa área de depósito e acessava aqui, então, esse acesso ao vão que ia subir para todos os lados. então, pensa bem, se a gente não tivesse aqui uma metodologia, de forma que a gente pudesse modelar isso de uma forma clara, eu não conseguiria fazer em dez minutos o convencimento dos condônicos do que eu precisava fazer, beleza? Então, pensa bem, eu estava usando o BIM por várias questões, para atender a NR10, para atender soluções de espaço, pensar em soluções de espaço, para, em uma reunião de condomínio, convencer o condomínio, os condônicos dessa decisão, porque eles tinham que votar, e, além disso, fazer uma previsão de investimento, porque quando a gente fez toda essa modelagem e desenhou o projeto no Revit, ou em qualquer, nesse caso foi o Revit, mas poderia ter sido qualquer software BIM, a gente usou também para tirar uma lista de material precisa para encaminhar para o condomínio e aí poder fazer uma previsão com seus orçamentos. Bem, continuando aqui as nossas explicações e mudando de case, eu me aprofundei demais no outro case, porque eu acho que é um case bem interessante para vocês conhecerem, mas a gente vai tentando falar um pouquinho de cada case, porque o objetivo é esse. O outro case que eu acho importante, eu também, como eu disse lá no início, eu sou engenheira de ciência, eu sou engenheira civil, eu trabalho com várias especialidades, uma delas é projeto de suportação e consultoria. E nesse case, eu era consultora um sistema de ar-condicionado que estava precisando validar as suas suportações. Para quem não sabe, projeto de suportação é um termo que as pessoas não costumam fazer, por isso, às vezes, acontecem muitos problemas. Toda e qualquer tubulação que vocês fazem, tubulação de esgoto, de água, de ar-condicionado, de elétrica, que estiverem entre forros, ela tem que ser fixada na laje ou fixada nas vigas ou fixada na parede, se ela estiver subindo verticalmente, o que a gente precisa entender é que esses aparatos e conexões que prendem, que fixam essas tubulações são chamadas de suportação. Deveria existir um projeto de suportação, mas isso não é comum na engenharia, as pessoas não contratam isso, mas deveriam. Então, uma das expertise minhas é fazer projeto de suportação. Nesse case, que eu só trouxe aqui um exemplo, aqui tem uma central de água gelada, saem as tubulações aqui da central de água gelada, andam para cá, acessam aqui o nível da garagem, entram abaixo da laje, sob a laje do piso da garagem, e essa rede começa a derivar, isso aqui é um shopping center, então ela começa a derivar e subir para os pavimentos e para as lojas específicas. Então, esse é o conceito. E eu trouxe aqui só um pedacinho dele, aqui nós usamos dois programas, também, dentro desses programas a gente também estava, eu estou sempre treinando equipes novas, e aí a gente sempre aproveita os cases para trabalhar com softwares diferentes, para a gente ver o uso. Então, a gente modelou a arquitetura no Revit, até porque no DDS CAD, que é um software de instalações, ele até faz uma modelagem elementar de arquitetura, mas ele não é prático para fazer arquitetura, então ele é prático para fazer instalações. Aí, sempre que a gente tem outro software que possa trabalhar a modelagem da arquitetura, seria melhor. Eu poderia trabalhar nos casos dos softwares que eu tive acesso naquele momento, eu poderia ter usado as minhas licenças do ArchiCAD, e a gente estava em treinamento do Revit, então a gente estava usando ele como conhecimento educacional, de estudo. Então, a gente modelou aqui rapidamente essa visão da modelagem, na realidade, esse trabalho especificamente a gente fez em dois, eu não puse aqui não, mas a gente fez as modelagens em dois softwares, a gente fez no ArchiCAD, que é o que a gente usa na licença do escritório, e a gente estava com alguns estudantes, então a gente estava treinando também no Revit, e aí usou para fazer essa referência aqui, mas como eu usei os dois, eu vou citar, eu esqueci de colocar ArchiCAD, mas ele foi, esse projeto nosso, ele foi trabalhado na licença do ArchiCAD. Então, a gente modelou aqui as licenças do ArchiCAD, arquitetura, de forma bem elementar, mais uma vez, porque o objetivo do trabalho não é arquitetura, o objetivo do trabalho é instalações. A arquitetura é importante para instalações no que diz volumetria. Quando a gente está falando de instalações, a gente precisa saber algumas coisas básicas da arquitetura. Se é parede de vedação ou se é parede estrutural. Por que precisa saber essa diferença? Porque se for vedação, eu posso furar, se for estrutural, eu não posso furar. Aí eu tenho que pedir autorização para o projetista de estrutura. e aí são mais... Eu normalmente não furo nada em uma parede estrutural. Esse caso aqui, a gente tinha vigas pré-moldadas, então a gente precisou pegar o projeto estrutural e lançar as vigas pré-moldadas que estão aqui. E aí, para a gente saber como que a gente poderia pendurar essa rede. Nesse caso, a gente fez uma consulta ao projetista de estrutura que realizou esse projeto, se a gente podia tirantar nessas vigas esses suportes aqui, não sei se vocês estão vendo os suportes, eu tinha deixado aqui um detalhezinho aí, está em destaque. Aqui, está vendo? Isso são os suportes. Cada tipo de viga dessa, os suportes eram de um. Uma rede passava duas tubulações de 16 polegadas, outra rede passava uma só, então as suportações eram diferentes de acordo com os pesos das estruturas e o peso do volume dessa água. Bem, mas nós não vamos entrar em muito detalhe aí, porque o objetivo é só dizer dos cases. Então, mais uma vez, olha, nós falamos aqui que a gente podia usar para projeto elétrico, para modelagem, a gente podia usar para condomínio e aqui a gente está usando para dar, usou o desenho para discutir com os projetistas como seria a suportação dessa rede, né? É diferente, muito diferente os processos, né? Estou falando que BIM pode ser usado dentro da engenharia de várias formas, vocês vão ver aí. Bem, continuando os nossos cases, esse case aqui é um projeto que eu ainda estou fazendo, é o projeto da Delegacia da Receita Federal de Guarulhos, eu fui contratada para fazer os projetos de instalações, exceto o ar-condicionado, porque eu não sou engenheira mecânica, mas a parte de elétrica para atender o ar-condicionado, a parte de drenagem para atender o ar-condicionado, a parte de SPCI são todas nossas. Eu trouxe aqui um exemplo simples da elétrica, esse projeto por exigência contratual, ele estava sendo feito no Revit, né? pela equipe nossa que estava atendendo lá a empresa contratada. Bem, por que eu trouxe esse exemplo? Esse projeto é um projeto complexo, onde eu tenho, nesse projeto, eu tenho um grupo de motogerador, eu tenho uma subestação com dois transformadores, porque a premissa era que eu tivesse um transformador para atender todas as redes que não fossem sistema de climatização e uma rede só para atender a climatização. Olha que complexo, né? Isso aqui é uma sala elétrica onde eu tenho três QGBTs, mais um QGBT de incêndio aqui, mais três QTAs, e aí se eu não tivesse um software em BIM, ficaria muito difícil, né? Depois ele sai, sobe no shafts aqui, sobe no shafts aqui para atender todos os quadros elétricos das salas elétricas de cada pavimento. Cada pavimento tinha no mínimo quatro quadros, que era quadro de iluminação, que era só para iluminação, quadro de tomadas comuns sem GMG, que era só para essa situação, quadro de tomadas de dados, que eu tinha uma rede toda, tomadas de dados para atender a parte de computadores e dados, e aqui o quadro de ar-condicionado, e na realidade tem um pavimento que tem dois, porque eu tinha o ar-condicionado que não era atendido pelo GMG e o ar-condicionado que era atendido pelo GMG. Bem, aí, usando o software BIM, a gente dá um zoom aqui, e na hora que a gente dá um zoom aqui, a gente destaca essa imagem. Pensa bem, olha só, não sei se está muito claro para vocês aí as imagens, porque eu estou vendo a minha tela, não estou vendo o que vocês estão vendo, mas eu imagino que esteja tranquilo, a apresentação, que esteja conseguindo ver. Bem, como a gente está transmitindo no Instagram, no YouTube, só um minutinho. Eu vou pedir um pouquinho d'água aqui, só um minuto. Por favor, completa água. E no Facebook, eu não sei exatamente como estão saindo as imagens, depois vocês postam em comentários, só para mim ter um feedback se as imagens estão tranquilas nesses canais. Para mim, isso tudo é muito novo, eu não sei exatamente como funciona, e aí a gente vai experimentando, o importante é transmitir os conhecimentos. Bem, voltando aqui, olha, pensa bem, eu mostrei aquela coisa pequenininha que estava aqui a sala, na hora que a gente pum, pum, software BIM, facilita demais isso, né? Então, eu tenho aqui todos os quadros de entrada de energia, isso aqui é a área da subestação, que é um projeto específico, que é detalhado em uma outra parte, mas ele está aqui interligando também a de competências nossas. E que, na realidade, já não está mais assim, porque na revisão do projeto na concessionária, que nesse caso era EDP, que é lá em Guarulhos, eu tive que mexer nessa área. Mas, olha só, eu tenho aqui, três QGBTs, um QGBT é o QGBT de GMG, que recebia a rede do GMG aqui, e atendia os três QTAs. Então, eu tinha o QTA que atendia as tomadas comuns, que é a rede de tomadas, eu tinha o QTA, o QTA, gente, eu estou falando QTA, não sei se todo mundo sabe o que é isso, né? QTA é quadro de transferência automática, é onde a gente tem um chaveamento da rede, da concessionária com a rede do GMG. Então, é nesse quadro, obviamente, seguindo todas as regras de instalação, quando a energia da concessionária falha, entra o GMG. Então, é esse quadro que faz essa manobra. Mas, para isso, nesse quadro, a gente recebe a rede de cada QGBT principal ou de quadro específico e do gerador. Então, você está vendo que cada quadrinho desse aqui tem duas redes. Como a gente estava usando a tecnologia BIM, a gente fez filtros por cor e aí cada cor dessa significa uma rede para ficar fácil da gente entender. Então, a gente tinha a rede do sistema de ar-condicionado, essa rede verde aqui, esse transformador que atendia a rede do ar-condicionado, quer seja a rede sem GMG, quer seja a rede passando pelo GMG. E aí, subia para os barramentos seguintes, mas eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque o objetivo não é explicar projeto elétrico, mas simplesmente aplicação. Então, voltando, a gente usou. Nesse caso, nós estamos falando de projetos, né? E quando eu estou falando de projeto, quando a gente faz projeto, a gente faz projeto, a gente compatibiliza e tem todos os processos que a gente está trabalhando e que também não é o caso nesse momento. Mas vamos lá. Aí, mostrando aqui só uma imagem do 3D de um pequeno pedaço daquela sala elétrica, né? A sala elétrica, os elementos não podem bater um com o outro, então a gente teve que verificar as alturas, aquela, antes aqui, a gente estava mostrando em planta, né? Em planta, você vê, e você vê que nenhum bate no outro, né? Você vê as sublações passando, tá claro que essa passa por cima, essa por baixo e assim sucessivamente, mas aí com a tecnologia, com a metodologia, com as ferramentas usadas, a gente pode ver isso aqui em 3D. É lógico que eu podia ter feito isso num 3D CAD, né? Ou em outro software de 3D, mas nós não estamos falando aqui da informação, da quantidade de coisa que tem aqui, que é o I do BIM, né? Se eu clicar o mouse em cada coisa disso, eu vou saber que isso aqui é um barramento com tantos amperes, o tamanho do barramento, qual que é o fabricante, aqui eu estou só falando de modelagem, que é o visual, não estou entrando na informação técnica, que é a mais importante do BIM, né? Porque o BICI, eu costumo falar muito o seguinte, tem muita gente que fala que usa o BICI, BICI, gente, para mim é lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Aí não tem sentido a gente gastar um investimento enorme com o software para não usar o I da inteligência, né? E o I da inteligência, que eu chamo da informação, é todas as informações técnicas necessárias dentro de cada elemento. Então, cada elemento desse que a gente encosta quando está dentro do software, a gente enxerga qual é a informação. E mais, se isso aqui for um as-built, a gente enxerga até o número da nota fiscal, obviamente, se a gente colocar essa informação lá dentro, né, gente? A gente tem que ir lá e inserir. Os softwares não são milagrosos, né? A gente tem que munir eles de dados. Mas a gente tem espaço para colocar lá o número da nota fiscal, o número da validade e mais, e eu faço muito isso, o período de manutenabilidade. Se eu tiver, nesse caso, eu não preciso atender a norma de desempenho, porque a norma de desempenho só atende a edifício residencial, mas aproveitando aqui uma informação, se eu estivesse falando de edificação habitacional, eu teria que atender a norma de desempenho. Então, uma boa família, um bom conjunto de templates que tem os objetos, permite você colocar essa informação. Qual que é o item da norma de desempenho que exige, de quanto em quanto tempo você tem que fazer manutenabilidade para aquela vida útil do projeto atender, mas isso é outra história, a gente conversa depois sobre isso. Às vezes, eu sou tão apaixonada por tudo isso, eu sou tão apaixonada pela engenharia que às vezes eu falo mais do que eu devia no momento, mas o importante é ter a informação completa. Mas vamos voltar aqui. Outro case que a gente faz lá no meu escritório, a gente usa, uma coisa que a gente faz é fazer elaboração de famílias. Esse caso aqui é o caso do Bloco Sical, eu faço projeto de paginação de paredes, então, para a gente que é projetista e que faz projeto de paginação, a gente quer desenhar bloco por bloco, então você quer ver a paginação. Então, a gente criou aqui a família de blocos para Bloco Sical, a gente tem hoje as famílias de vedação e as famílias estruturais e a gente também tem umas famílias de parede que nessa apresentação ainda não está, porque eu entreguei esse serviço recentemente e ainda não pus nessa apresentação. Mas o Bloco, o que a gente fez? Como engenheira, eu sempre falei para os meus colaboradores que não adianta ter uma família, mas a família tem que ser fácil de ter acesso, tem que ter todas as informações construtivas. Então, quando a gente fez a família, a gente criou aqui uma maneira de apresentar essa família, que é a gente fazer um showroom. Até, essa ideia do showroom foi conversas contínuas entre a mim e meu ex-sócio, vamos dar acesso ao que é de CESA aqui, e a gente fala, o que é o showroom? Quando você vai numa loja física ou quando você vai numa loja virtual, a primeira coisa que você abre é um catálogo e aí você vai no catálogo olhando as peças. Olhando as peças e aí olhando as peças, a gente vai no catálogo e escolhe essa situação, tá bom? Então, a gente vai fazer a seguinte situação. Nesse showroom, eu não vou entrar em detalhe aqui não, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem chamar aqui que uma hora a gente fala. A gente vem aqui nesse catálogo, no showroom, encosta na peça e puxa a peça e puxa ela para dentro do software. Nesse caso, a gente está falando em famílias, famílias servem para Revit, extensão RFA. Então, a gente pode, depois, se quem não tiver essas famílias estão disponíveis, tanto lá no bloco central como pela minha empresa, se vocês quiserem e não conseguirem acessar, vocês me falam que eu posso encaminhar para vocês, basta vocês colocarem o comentário aqui de vocês, os seus pedidos que eu mando depois. Mas é bem interessante porque no showroom, nesse caso aqui, eu tenho um conjunto de famílias, aqui eu tenho outro conjunto de famílias, aqui eu tenho outro conjunto de famílias, obviamente com as suas variantes. E aí, basta pegar o bloco e o bloco vai entrando um do lado do outro, você consegue fazer a paginação. E aí, nessa paginação, essa família nossa já tem lá uma informação de argamassa de assentamento. Então, como você tem que assentar um bloco no outro, você vai lá na argamassa e fala assim, olha, eu quero colocar essa argamassa dessa especificação de tantos meninos e já aparece o desenho da argamassa. Só para dar, aqui é só o objetivo do uso, eu não vou ficar entrando em detalhes em cada coisa. Quando você entra aí no Revit e você está aqui no navegador de projetos, você consegue pegar a tabela de fichas técnicas de toda essa família que está aqui. Então, não está muito legível porque também não é o objetivo. A gente tem esse catálogo de todos os produtos que estão lá naquele showroom, estão aqui detalhados com cada informação técnica de cada um. Mas é bem legal, a família é bem completa e, além do mais, o Bloxical, não sou aqui menina de propaganda deles, mas realmente tem usado muito porque ele tem atendido muito aos quesitos de desempenho. Depois vocês dão uma olhadinha lá, beleza? Mas vamos partir para o outro caso aqui. Gente, bloco não tem nada a ver com instalação. Você fala assim, o que o bloco tem que fazer com instalação? Nada. Mas a apresentação aqui é falar os usos. E aí a gente também faz famílias de coisas que não são necessariamente de instalações. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar no nuvem de pontos. Nuvem de pontos, quando eu uso muito escaneamento, quando eu faço muito cadastro, muito retrofit, eu uso então a nuvem de pontos para poder fazer o levantamento cadastral das instalações existentes. E aí a gente vai lá, usa a Lays Scan, está aqui um exemplo da Lays Scan que a gente usou. essa Lays Scan para mim ela é bem prática porque você pega ela e sai andando e aí à medida que você vai andando você vai fazendo esse processo e aí depois você modela em cima da nuvem de pontos. Bem, eu fiz um mapeamento em outro case nosso que é a BHIP, que é a iluminação pública. essa empresa a BHIP trabalha com retrofit da iluminação pública. O que a gente fez? A gente foi contratado lá para fazer uma adequação nos diagramas unifilares, atendimento à NR10 que eles estavam sendo exigidos pelo Ministério do Trabalho. NR10, para quem não sabe, é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho número 10 que fala de instalações elétricas. E eles não tinham o projeto arquitetônico deles atualizado. e eu precisava do projeto arquitetônico, da base arquitetônica para fazer a modelagem da estrutura. Para isso, eu usei, ofereci o serviço para eles, sabendo o que eles precisavam. Olha, gente, se vocês não tiverem, a gente podia fazer com escaneamento, eu faço uma modelagem básica da arquitetura e vocês ficam com a arquitetura. Então, esse case aqui é bem interessante porque o objetivo era falar de elétrica, mas vamos lá. Então, isso aqui é o que a gente tira da nuvem de pontos, está vendo? E depois que eu se modela baseado na nuvem de pontos, é exatamente esse desenho que aparece. Então, aqui é um dos cortes da nuvem de pontos, em cima desses cortes a gente vai mostrando que o primeiro galpão está aqui, depois o galpão que tem uma parte administrativa, aqui do lado está meio sujo da nuvem de pontos que eu não limpei ainda, tem árvores, mas eu não preocupei em lançar árvores, tem escadas, então a gente modelou em cima da nuvem de pontos, esse aqui é um outro prédio que está aqui para cá, a gente modelou a base do prédio porque o escopo nosso era desse prédio para cá. E aí, aqui era outra visão de nuvem de pontos, que quando você faz a nuvem de pontos, está vendo? Quem está andando no ambiente enxerga claramente, aqui eu já estou por debaixo do galpão, estou fazendo a nuvem de pontos por dentro do galpão. E aí, a gente pegou isso e fez o modelo com todas as áreas, especificou quais cada vez eram as áreas e que depois usou essa base para fazer projeto de ARS, que é análise de resíduos sólidos para ser apresentado na prefeitura, minha equipe de arquitetura em parceria, meus parceiros fizeram isso. Bem, a parte de ARS, ele foi feito pelos meus parceiros, os arquitetos Bernardo e aí, da equipe dele, que nos ajudaram nisso aí. Essa é uma imagem, é uma foto do ambiente e esse é o modelo. Então, BIM é construção virtual, né? Construção virtual é aquilo que você vê na modelagem exatamente o que é no real. Obviamente que você pode renderizar ou não, que não era o meu objetivo, eu só queria uma arquitetura para fazer elétrica, então eu não precisava renderizar, o importante é que fosse real, onde as medidas estavam exatas e quando eu clicava em cada objeto desse, eu sabia exatamente o que que era. Aí, a gente dando sequência aqui, esse outro case que eu tenho, rapidinho, eu vou andar aqui porque já tem muito tempo, pois é que eu me aprofundei em cada uma das coisas, mas vamos seguir aqui porque eu acho bem interessante e vamos lá. Esse aqui foi um outro exemplo que eu fiz, que é a obra do PIC e nessa obra do PIC a gente estava fazendo um estudo de possíveis parceiros na área de iluminação e o uso da tecnologia e outros investimentos. Mas aqui também foi feito isso, só. O objetivo aqui era fazer o levantamento, isso aqui era o restaurante do Yacht Club, ali no PIC, aqui na Sabace, a gente passou a escane, aí, essa era o escaneamento, eu não sei se eu cheguei a fazer a modelagem desse, se a gente terminou esse processo, porque parou no meio do caminho, então eu não sei se a gente terminou a modelagem. E tinha várias equipes desenvolvidas, né, nós da CRIAR, o Lucas da Bin Lab, o Rafael de outras empresas que era parceiro nosso, então era uma equipe grande que a gente estava fazendo piloto. Mas voltando aqui, fiz lá o escaneamento e aí no escaneamento de nuvens que foi feito pela minha equipe, a gente exportou as nuvens de pontos para extensões S57, LAS e LAS. Existem outras extensões, mas essa é a que a gente trabalha melhor. Então aqui era um modelo, aqui era o outro escaneamento, está vendo a gente? Quando a gente faz escaneamento, você vê detalhes, você vê mesa, você vê tudo, então é muito fácil de fazer esse cadastro. Cadastro usando um daysscan, ele vê tudo que é visível. É lógico que às vezes você precisa de foto para detalhar algumas coisas, mas dependendo da qualidade do aparelho e do tipo de precisão, você tem isso. O problema é que quanto melhor a precisão, maior o tamanho do equipamento, do arquivo. Quanto maior o tamanho do equipamento, maior a necessidade de máquina. E aí a gente tem que entrar naquele conceito, o custo-benefício e o que eu preciso. Porque às vezes eu faço um negócio virar uma Mercedes-Benz e eu preciso só de um fusquinho. E aí, dependendo da qualidade de precisão que você faz com a laser scan, os meus arquivos chegam aí a 1 giga, 2 gigas, já tive arquivo aí, e haja máquina para rodar, né gente? Imagina na hora que eu começo a colocar os modelos. Mas vamos lá. Esse aqui também foi um caso de escaneamento, como a gente já tinha alugado a máquina, e a gente aproveitou para fazer os escaneamentos e eu fiz os escaneamentos de onde era o meu escritório da Criar. Eu falo era porque com essa crise do coronavírus eu fui obrigada a desmobilizar o escritório porque o meu proprietário não quis fazer acordo e eu não posso ficar correndo o risco de ficar mantendo um aluguel caro por muito tempo sem saber o futuro do país. Então eu achei melhor desmobilizar e depois a gente vê como que faz. mas isso aqui é a foto da rua e aí a gente tem a foto da rua e a minha aqui a laser scan a gente fez essa foto da rua que foi só para mostrar aqui, olha as árvores até isso o laser scan mostra. Eu não cheguei a modelar eu já cheguei a modelar esse projeto mas não ainda não fiz como case a gente estava fazendo isso como treinamento da minha nova equipe porque com as mudanças todas as minhas equipes são novas. Nós estamos falando de mais de 10 anos então eu já tive muita mudança na equipe. E aqui é o escaneamento do escritório eu entrei dentro do escritório saí da rua entrei no escritório isso aqui é uma área de garagem que estão cada sala onde estava todo mobiliado então essa é a imagem de raiz-x feita pela laser scan do meu escritório isso aqui era um porc familiar tinham três empresas que trabalhavam aqui dentro. Bem com o passar da hora eu tinha outro case que eu chamo minha galinha de ovos dourados que é o case da caiaca mas vou deixar isso para a próxima oportunidade porque ele é muito longo é muitas coisas e nesse momento eu acho que eu já passei bastante conteúdo para vocês e aí gente faz um favor aí contribui comigo me disse a apresentação está boa suas imagens estão boas comenta aqui faz os seus comentários lança suas dúvidas sugestões de novos temas para que a gente possa juntos e crescendo nesse momento eu não consigo responder todas as perguntas mas você pode colocar aqui que eu vou pedir ao pessoal que está me ajudando a recolher essas informações vou tentar responder todo mundo ou nas novas apresentações ou se vocês deixarem os seus e-mails suas informações eu posso responder passivamente para cada um um grande abraço para todos lembrando que nesse período de quarentena eu vou fazer essas apresentações todos os dias pelo menos nas próximas 20 às 8 horas da manhã é ao vivo infelizmente não vai ficar lá disponível para vocês é certo quando o próprio canal permite que fique lá se não me engano por 24 horas alguma vez eu estou falando sem saber essas informações porque eu não entendo absolutamente nada disso meu negócio é engenharia mas a vida nossa é um contínuo reinventar então vamos lá estamos nos reinventando muito obrigado a todos um grande abraço e não deixe de compartilhar com todo mundo um abração gente para vocês Obrigado.